Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre a urgência de fazer acontecer a conversão pastoral em nossas paróquias. Cuidar demais das estruturas e da prática levou-nos a muitas formas de ativismo estéreo. A primazia do fazer ofuscou o ser cristão. Há muitas energias desperdiçadas em manter estruturas que não respondem mais às inquietações atuais. Sem negar o valor do que foi realizado, é necessário agir para responder às novas inquietações. A Evangelha e Gaudium explicitou as consequências desta revisão. Diz o Papa Francisco, a reforma das estruturas que a conversão pastoral exige só se pode entender neste sentido. Fazer com que todas elas se tornem mais missionárias. Que a pastoral ordinária em todas as suas instâncias seja mais comunicativa e aberta. Que coloque os agentes pastorais em atitude constante de saída e assim favoreça a resposta positiva de todos aqueles a quem Jesus oferece a sua amizade. Somos chamados a anunciar Jesus Cristo em linguagem acessível e atual. Porém, o fazemos mediante abstrações e fórmulas, sem comunicar experiências de fé. Presos a conceitos de difícil compreensão, muitas vezes não somos capazes de estabelecer relações entre a vida dos que creem e o mistério de Deus. As enormes e rápidas mudanças culturais exigem que prestemos constante atenção ao tentar exprimir as verdades de sempre numa linguagem que permita reconhecer a sua permanente novidade. Há, certamente, excesso de burocracia e falta de acolhida em muitas secretarias paroquiais. A administração paroquial, muitas vezes, reduz a função dos presbíteros a administradores. Parte do nosso povo batizado não sente a sua pertença à igreja. Isso se deve também à existência de estruturas com clima pouco acolhedor em algumas das nossas paróquias e comunidades. Ou à atitude burocrática com que se dá resposta aos problemas simples ou complexos da vida dos nossos povos. Em muitas partes, predomina o aspecto administrativo sobre o pastoral, bem como uma sacramentalização sem outras formas de evangelização. Mas não basta multiplicar ministérios para administrar os sacramentos. O problema não está sempre no excesso de atividades, mas, sobretudo, nas atividades mal vividas, sem as motivações adequadas, sem uma espiritualidade que impregne a ação e a torne desejável. As paróquias precisam rever suas atividades, dar atendimento a doentes, solitários, enlutados, deprimidos, dependentes, químicos. E, assim, ampliar o atendimento, aproximando-se mais das famílias, do povo de rua, das populações indígenas, dos quilombolas, das vítimas, das vítimas, da miséria e da violência urbana. Para que isso aconteça, é necessário um efetivo desenvolvimento dos serviços e ministérios dos leigos. Entretanto, reconhece-se que o apelo à revisão e à renovação das paróquias ainda não deu suficientemente fruto. E, por isso, é preciso fomentar a mística do discípulo missionário, capaz de promover a paróquia missionária. Afinal, o que derruba as estruturas caducas, o que leva a mudar os corações dos cristãos, é justamente a missionariedade. A conversão pastoral sugere renovação missionária das comunidades para passar de uma pastoral de mera conservação para uma pastoral decididamente missionária. Isso supõe mudança de estruturas, de métodos eclesiais, mas, sobretudo, exige uma nova atitude dos agentes de pastoral e dos meios, dos membros dos movimentos eclesiais. Há muitos batizados e agentes de pastoral que não fizeram um encontro pessoal com Cristo, capaz de mudar sua vida para se configurar cada vez mais ao Senhor. Alguns vivem também o cristianismo de forma sacramentalista, sem deixar que o Evangelho renove a sua vida. Outros até trabalham na pastoral, mas perderam o sentido do discipulado e esqueceram a força missionária que o seguimento implica. A Igreja, contudo, sendo formada por pecadores no seu próprio seio, simultaneamente santa e sempre necessitada de purificação e de renovação, a Igreja é chamada por Cristo a esta reforma perene. Como instituição humana e terrena, a Igreja necessita sempre desta reforma. A mudança requer uma nova mentalidade. Quanto à conversão pastoral, eu quero lembrar que pastoral nada mais é que o exercício da maternidade da Igreja. Ela gera, amamenta, faz crescer, corrige, alimenta, conduz pela mão. Por isso, faz falta uma Igreja capaz de redescobrir as entranhas da misericórdia. Sem a misericórdia, poucas possibilidades temos hoje de inserir-nos num mundo de feridos que têm necessidade de compreensão, de perdão, de amor. A conversão pessoal e a conversão pastoral andam juntas, pois se fundam na experiência de Deus realizada por pessoas e comunidades. Só assim será possível ultrapassar uma pastoral de mera conservação ou manutenção para assumir uma pastoral decididamente missionária. Nós pressentimos a urgência da revitalização da comunidade parroquial para que nela resplandeça cada vez mais a comunidade acolhedora, samaritana, orante e eucarística. A participação na Eucaristia não se reduz ao fato de todos cantarem e rezarem juntos. É preciso formar o corpo místico de Cristo, onde todos se integram como membros que vivem na unidade. Muitas comunidades podem se autocompreender apenas como a junção de muitos interesses individuais que se reúnem para atender às demandas pessoais de religiosidade. Esse não é o conceito cristão de comunidade. A conversão pastoral supõe passar de uma pastoral ocupada apenas com as atividades internas da igreja para uma pastoral que dialogue com o mundo. A paróquia missionária deve ocupar-se menos com detalhes secundários da vida parroquial e focar-se mais no que realmente propõe o Evangelho. A conversão e a revisão das estruturas busca maior fidelidade ao que Jesus quer da sua comunidade. É exigência da missão, a renovação dos costumes, dos estilos, dos horários, da linguagem. Só assim toda a estrutura eclesial favorecerá mais a evangelização do que a autopreservação da paróquia. Enquanto a comunidade parroquial ocupa-se apenas de suas questões internas, tende a atrair cada vez menos pessoas, pois o discípulo de Cristo não é uma pessoa isolada em uma espiritualidade intimista, mas é uma pessoa em comunidade para se dar aos outros. E por isso que a paróquia, a atual paróquia, está desafiada a se renovar diante destas aceleradas mudanças de tempo. Isso implica ter coragem de enxergar os limites das práticas atuais em vista de uma ousadia missionária capaz de atender aos novos contextos que desafiam a evangelização. E que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.